Passo a palavra ao professor Luiz Eduardo Schwery, a quem está incumbido o tema O Brasil e a Organização para o Desenvolvimento Econômico, a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e a Segurança Jurídica. Tem a palavra o iluso professor. Muito obrigado, doutor Edgar. Na sua pessoa eu cumprimento, é claro, todos os colegas, professores, titulares que me antecederam e que ainda vão falar também. Devo dizer que eu fico muito honrado de participar desse grupo. Claro, também agradeço ao doutor Walter Lobato, a toda a diretoria da BDT, o convite, que me honra muito. Muito bom falar aqui em Belo Horizonte. Eu tenho uma apresentação, eu estou nessa introdução esperando que eles coloquem a apresentação, que eu posso falar um pouquinho, combate nela. Chegamos. Bom, o tema foi proposto com relação ao Brasil, OCDE e Segurança Jurídica. Na verdade, o tema específico é o tema dos preços de transferência, que recentemente houve um encontro entre a Receita Federal do Brasil e o OCDE, em que parecem ter chegado a algum consenso. Eu queria falar um pouco sobre isso. Basicamente, eu vou apresentar o tema do Arm's Lent, que é o princípio, que é a base dos preços de transferência, depois falar dessa iniciativa conjunta da OCDE e da Receita Federal do Brasil, e depois propor alguns aprimoramentos da legislação brasileira necessários, e chegaremos a uma conclusão. O primeiro tema é a questão do que seria o Arm's Lent. Assim podemos entender o que é isso. Arm's Lent é um princípio, sim, que ilumina a legislação de preços de transferência no Brasil e em diversos países, mas que também tem a sua redação nos acordos de bitributação que o Brasil assinou. Então, conhecer esse texto, de todos os acordos de bitributação que o Brasil assinou, pode ser importante para saber do que tratamos. E, basicamente, o que diz esse texto? Que um país pode, sim, fazer ajustes dos lucros de uma empresa, se esses lucros for decorrer de transações que não refletem aquilo que seria uma transação de mercado. Ou seja, eu vou poder tratar essa transação como se fosse feita em preço de mercado. Isso está autorizado, isso está reservado. Um país se reserva o direito de fazer esse tipo de ajuste, desde que fale, olha, eu vi essa transação, vocês, partes ligadas, não agiram como partes independentes agiriam, não agiram à distância de um braço. Distância de um braço, uma expressão infeliz, curiosa, mas, só para dizer isso, vem da Idade Média. Na Idade Média, você jamais cumprimentaria uma pessoa que você não conhecia à distância menor que um braço. Porque um braço de distância permite, evita que a pessoa venha com uma facada. Você só chega próximo de uma pessoa que é muito... Você tem menos de um braço somente daquela pessoa que você confia. Então a ideia é, trate aquela pessoa da sua família, daquele seu grupo empresarial, como se fosse um estranho. Dê a distância de um braço, fique seguro, fique na sua. Essa é a ideia do arm's length. O arm's length traz consigo uma ideia de uma ficção legal. Por que eu digo ficção legal? Porque nós temos uma transação por um preço concreto, realizado, e, nos termos da lei, eu devo aplicar àquela transação o consequente jurídico de uma outra transação. Não daquela que ocorreu, mas de uma outra. A minha transação foi a um preço de grupo. Mas eu vou aplicar a tributação como se ela tivesse sido feita a preço de mercado. Portanto, eu tratarei a transação entre partes ligadas com a consequência jurídica de uma transação entre partes independentes. Isso a gente chama, no direito, de ficção jurídica. O que é comum no Brasil e em outros países. Essa é a essência do preço de transferência, a natureza jurídica de uma ficção legal. Mas a ficção legal tem uma pergunta. Como eu posso saber como partes independentes agiriam? Como aplicar essa ficção? Então, a nossa legislação oferece um segundo passo. Além de uma ficção, eu tenho uma presunção jurídica. A presunção jurídica é de que partes independentes negociam segundo os métodos mais variados. Aí chamamos PIC, PRL, CPL, os métodos mais diversos. São, presume-se que uma parte independente teria negociado segundo esse preço. Então, veja, eu não presumo que você negociou. Eu presumo que um terceiro independente negociaria por esse preço. E eu vou lhe dar o tratamento que aquela presunção me leva. Então, se eu consigo fazer esse desdobramento, eu consigo entender a essência da legislação de preço de transferência. Agora, no Brasil, nós temos um passo que nos diferencia de outros países. Até aqui, o que eu tinha era no Brasil e em outros países. Nós demos só um passo adiante. Eu não só presumo que as partes independentes negociariam por preço de revenda menos lucro, como eu dou um passo adiante. Eu presumo que partes independentes negociam a preço de revenda menos um lucro de 20%. Ao custo, mais 15%. Ou seja, eu quero que você expor aqui que a nossa lei estruturalmente não é diferente de qualquer outro país. Todas as leis têm a fricção e a presunção. Só que a presunção, em outros países, vai preço de revenda menos lucro razoável. A nossa presunção é preço de revenda menos lucro de 20%, de 30%. Percebam que o tema não diferencia. Nós estamos sempre falando de uma presunção. E a pergunta que pode existir é se essa presunção é razoável ou não é razoável. Mas não é algo que diverge de uma prática internacional que nos coloca como aquele patinho feio. Nós apenas demos um passo a mais. E eu vou até questionar se nosso passo não foi adequado em um ambiente de segurança jurídica. Eu criar uma presunção de o que seria uma margem razoável entre partes independentes. Nossa legislação é conforme as práticas internacionais? A posição da receita, até alguns anos atrás, era claramente no sentido de que sim. De que a lei brasileira seguia o padrão arm's length. Não havendo divergência, não há o que questionar. Essa posição da receita não há o que questionar. Nós cumprimos os acordos porque nós seguimos o padrão arm's length. Posto que com margens predeterminadas, não haveria... Nossa legislação não é como outros países que adotam o chamado formulary approachment. Assim, que seriam questões bastante distintas, só para os que não são familiarizados com isso. Existe uma proposta em outros países de dizer o seguinte, olha, vamos pegar o lucro da empresa como um todo e vamos dividir entre cada uma das unidades. Quando eu falo em lucro global, dividido entre as unidades, eu já não tenho mais nada de arm's length. Eu apenas vou dividir o lucro do grupo. Que traz perguntas, como vai ser feita essa divisão? Quem vai ficar com que parte? É um tipo de raciocínio que não é inspirado na ideia de arm's length. Arm's length não olha o grupo como um todo. Olha transação a transação e a cada transação tenta verificar qual é o preço de mercado para aquela transação. Então acertava a Receita Federal quando dizia, o Brasil olha transação a transação, procura estimar qual é o preço de mercado daquela transação, posto que com uma presunção de margens predeterminadas. Mas o princípio é comum. Ou seja, se nós pensássemos qual era a situação brasileira, eu diria que no Brasil nós escolhemos três métodos, eu chamei aqui de métodos M1, M2 e M3, de outros métodos que haveria, todos eles que cobririam nesse princípio arm's length. Percebam o que esse esquema procura dizer. Uma pergunta é a legislação brasileira esgota todas as possibilidades de se aferir um preço independente? A resposta é não. Existem vários métodos que chegariam a um preço independente e que a legislação brasileira não contempla. mas isso não significa que os métodos brasileiros não sejam arm's length. E agora esse ponto pode ser importante para um raciocínio mais tarde. Se eu tivesse uma empresa que aplicasse o método M4, que não foi contemplado pela lei brasileira, mas que também leva a um preço independente, este preço praticado por essa empresa poderia ser contestado pela Receita Federal do Brasil? Primeira resposta imediata. Sim, porque a lei brasileira tem apenas os métodos 1, 2 e 3. Se você chegou ao método 4, você não cumpriu a lei brasileira. Mas agora a pergunta fica um pouco mais difícil e vai ser enfrentada pelos tribunais. Se eu tiver um acordo de bitributação e nos termos do acordo, o Brasil só pode ajustar o preço. Se esse preço não for arm's length, e se eu apliquei o método M4, que é arm's length, pode a lei brasileira restringir a aplicação do método M4? Vejam que a pergunta é mais discreta. Eu tenho acordo e lei. Primeiro eu vou para o acordo de bitributação e pergunto, o Brasil pode fazer o ajuste? Se puder, eu vou perguntar qual seria o ajuste. Mas na pergunta primeira, o Brasil pode ou não pode fazer o ajuste? Eu não estou olhando a lei brasileira. Eu estou olhando somente o acordo. O acordo diz, olha, Brasil, se o método, se o preço não for arm's length, você pode fazer ajuste. E daí venho eu, contribuinte, e digo, mas eu apliquei o método M4, que é um preço arm's length. Então, a resposta é imediata. Ora, contribuinte, se você aplicou um método que chegou a um preço arm's length, a lei brasileira não pode fazer qualquer ajuste. Ou seja, o fato de a lei brasileira contemplar os métodos M1, M2 e M3 não esgota a possibilidade de você, por um método M4, ainda estar arm's length. Se você está arm's length, não se aplica à lei brasileira. A lei brasileira apenas se aplica se você estiver adotado a um preço que não seja arm's length como um todo. Então, afirmar que a lei brasileira é arm's length não é a mesma coisa que dizer que a lei brasileira esgota o que seja arm's length. Eu posso ter um preço arm's length posto que não compreendido nos métodos M1, M2 e M3. Qual foi a posição brasileira com relação ao tema de preço de transferência? Avançando historicamente, aquela posição que nós tínhamos em 2000 acabou por ser reforçada no âmbito do projeto BEPS. Ou seja, quando existe esse projeto internacional, esse encontro de países que falam vamos buscar evitar a erosão das bases tributárias, o Brasil falou eu topo jogar. Eu topo jogar, mas tem uma restrição que eu vou fazer. Discuto tudo, menos o tema dos preços de transferência. Eu, Brasil, acredito que a minha legislação com margens predeterminadas está de acordo com o princípio arm's length. E não estou disposto a abrir mão desta minha posição. Essa posição foi tão firme que no relatório BEPS das ações 8, 9 e 10 que tratam de preço de transferência existe uma nota de rodapé, nota de rodapé número 1, em que a posição brasileira é reforçada, em que o Brasil diz que adota as margens predeterminadas e que entende ser possível atender a todos os requisitos do BEPS sem abrir mão dessa sua metodologia que, na sua visão, é conforme o arm's length. Esta era a posição brasileira, então, vejam, já no âmbito da OCDE, do G20, BEPS. Daí vem uma tal de iniciativa conjunta OCDE e Receita Federal do Brasil. Ou seja, o Brasil resolve que quer entrar na OCDE e, para entrar na OCDE, entra em uma negociação em vários aspectos. Eu vou falar em preço de transferência. E eu vou dizer que, neste ponto aqui, nós tivemos um comunicado conjunto de uma infelicidade ímpar. Ou seja, o Brasil começa para uma negociação abrindo mão daquilo que era seu ponto de honra. Ou seja, nós não estamos, vejam bem, para entrarmos na OCDE, se quisermos entrar, vamos ter que discutir tributação de serviços, tributação da fonte, royalties, haverá um monte de questões. De repente, em uma reunião, olha só o que sai esse comunicado conjunto da OCDE e Receita Federal do Brasil. Apresenta, do meu ponto de vista, e não só meu, vários juristas têm pensado sobre isso, quatro equívocos que eu vou expor agora, um a um, com relação, primeiro, a afirmação de que o conceito internacional seria esse padrão arm's length e que o Brasil não estaria de acordo com esse conceito internacional. Segundo, que o modelo das margens fixas não seria compatível com o padrão arm's length que nós vamos contestar. Terceiro, a questão da dupla não tributação. E quarto, vamos falar da livre escolha de métodos. Pegando o primeiro tema, vejam que o comunicado conjunto afirma o projeto explorou o potencial do Brasil em se aproximar das normas internacionalmente aceitas da OCDE, que são utilizadas como referência pelos países membros da OCDE e seguidas por países em todo o mundo. Vejam que esse texto esconde uma afirmação, uma sinonimia entre padrões internacionais e padrões da OCDE. Como se a OCDE tivesse o monopólio de dizer o que é a arm's length. Como se não houvesse um trabalho das Nações Unidas, e existe, que trata de preço de transferência com muito maior representatividade, que agora estou falando das Nações Unidas, e que tem substancialmente divergências com relação à OCDE. Ou seja, essa equiparação de padrões internacionais à OCDE me parece uma falácia. Porque o Brasil pode seguir padrões internacionais posto que não siga a OCDE. Não há essa sinonimia. E não cabe à OCDE o monopólio de dizer o que é a arm's length. No mínimo, reconheçamos que as Nações Unidas têm lá o seu papel para dizer o que é isso. Quando o Brasil celebrou seus tratados, o Brasil não era membro da OCDE. E se utilizou o conceito de arm's length, talvez ele tenha se inspirado mais naquilo que as Nações Unidas faziam do que a OCDE fazia. Então, esta equiparação pode ser questionada. Segundo, a questão das margens pré-determinadas. Nós vemos que as regras precisariam ser substituídas. Isso é a Receita Federal assumindo, assinou junto. Regras existentes precisarão ser substituídas ou emendadas para alinhá-las ao padrão internacional. Aquele padrão da OCDE. É incorporado a OCDE no artigo 9. Vejam. claro que nós podemos aprimorar a nossa legislação. Eu vou falar sobre isso mais tarde para dizer que hoje nós temos margens muito rígidas e que poderíamos ter mais margens pré-determinadas. Mas esta incompatibilidade de margens pré-determinadas com o arm's length não me parece sustentar-se. Terceira questão. Diz a OCDE, olha, se o Brasil mantiver as margens pré-determinadas, haverá um risco de dupla não-tributação. Porque o Brasil deixará de tributar e o outro país também deixará de tributar. Aqui o tema que existe, e isso eu antecipo, vou voltar a isso, é que este comunicado conjunto parte de uma premissa. Parte da premissa de que as margens pré-determinadas brasileiras são inquestionáveis. Enquanto a metodologia de margens pré-determinadas permite, sim, que eu adote mais margens pré-determinadas. Ou seja, o ponto não é você negar a experiência brasileira de margens pré-determinadas. O ponto é perguntar, já terminamos a nossa lição de casa ou nós poderíamos avançar com mais margens pré-determinadas? Ou seja, conforme o setor, conforme a indústria, eu vou criando maior especificidade com relação às margens. O que a nossa lei permite, já hoje. Ou seja, a lei brasileira, embora tenha fixado algumas margens, admite que setores industriais ou comerciais peçam outras margens. Então, é um problema de aprimorarmos o sistema. Mas não me parece que, uma vez aprimorado, uma vez eu tendo margens específicas para o setor, que haja esse grande risco de perda de bases tributárias. Até porque uma presunção, ser baseada em estudos reais, e esta crítica é pertinente, vou voltar a isso, a crítica é pertinente, hoje as margens fixas de 20%, 30% e 40%, não tem qualquer estudo por trás disso. Então, nós precisaríamos, sim, e era a grande esperança que o encontro Brasil-OCDE viesse a trazer não a refutação das margens, e sim uma justificação. Por que 20%? Por que 30%? Qual é o estudo econômico por trás disso? Se eu tivesse um estudo econômico por trás de cada margem, muito possivelmente eu chegaria a margens mais próximas da realidade. Margens próximas da realidade implicam que já não haverá mais esse risco da dupla tributação. Vejam o que eu quero antecipar. Se eu tiver margens pré-determinadas com estudos econômicos, eu chego muito próximo da realidade, por base do estudo. Mas eu mantenho o grande valor deste painel, que é a segurança jurídica. Porque eu saberei de antemão qual é a margem que eu posso aplicar. E, finalmente, a OCDE adota uma posição de que para cada situação haveria apenas um método possível, um preço possível. O que me parece incompatível. Voltamos àquele esquema. M1, M2, M3. O princípio arm's length me leva a vários preços possíveis. Se são vários preços possíveis, acerta a lei brasileira, e nesse ponto ela está certa, ao dizer escolha qualquer dos seus métodos. A OCDE vai nos empurrar para dizer, olha, somente um preço é bom, somente um método é bom, os demais não servem. O tal do best method. Isso é um perigo bastante grande. Nossa legislação brasileira é perfeita? Quero dizer de cara que não. Necessitamos de aprimoramento e acho que essa aproximação com a OCDE foi ou teria sido a grande oportunidade para nos provocar não a abrir mão da nossa legislação, mas, sem dúvida, aprimorá-la em alguns aspectos. Ou seja, como a própria... Agora eu chamei a ONU. Vejam, gente, OCDE era uma coisa. Agora eu falei, ONU, o que você acha do nosso método? O que você, ONU, opina sobre o método brasileiro? Vejam que a ONU admite, sim, que se adotam imagens pré-determinadas, que devem ser apuradas do modo mais preciso possível. Ou seja, a ONU fala assim, olha, margens pré-determinadas não são contra o Arm's Length. O problema é saber como são apuradas. Então, vejam, o tal do padrão internacionalmente aceito não é necessariamente recusar margens pré-determinadas. Talvez seja, sim, avançar para margens mais realistas. Mas não há uma recusa ao sistema. Esta é a posição do Comitê de Assuntos Tributários da ONU. Então, vejam que nós estamos falando agora de uma outra organização que eu diria, no mínimo, internacional. Alguma coisa. Internacional, a ONU, na verdade, tem. Então, a ONU vem sugerir, e com razão, que no lugar dessas margens de 20, 30 e 40, que haja informações sobre como se chegou a isso. Até porque, Isabel, se eu sei como chegou a margem, eu sei se eu estou dentro ou estou fora. Para você ter uma ideia, hoje, problema concreto, eu tenho margens fixas de 20, 30 e 40%. O setor de papel está na margem de 30%. Ótimo. Agora, eu sou um produtor de fraldas descartáveis, que são feitas de papel. A minha pergunta é, eu sou na margem de 30%, porque, afinal de contas, fraldas de papel são de papel? Ou, quando o legislador quis pôr 30% para o setor do papel, ele pensou no setor papeleiro e não nas fraldas descartáveis? Eu quero enxergar isso para mostrar que, se eu tivesse públicos os estudos que levaram às margens de 20, 30 e 40, eu conseguiria, com segurança jurídica, saber onde eu estou, quem foi pesquisado. Então, esta crítica é pertinente, sim. Não é recusar margens predeterminadas. É tornar públicos os estudos que levaram às margens que permitirão ao cidadão saber onde ele está, quem foi que levou aos 20, 30 e 40, porque hoje, sim, vamos ser claros, hoje as margens são arbitrárias. E a consequência do arbítrio é a insegurança jurídica, é eu, fraldas de papel, não saber onde eu estou. Então, a proposta aqui, este é um caminho interessante, mantenhamos as margens, mas demos publicidade à forma como elas foram determinadas. aqui, mais uma vez, a questão dos dados... Desculpe, eu voltei atrás. Então, a questão da transparência, já falamos sobre isso. Terceira questão é que, se as margens são presunções relativas, eu devo ter facilidade para mostrar aqui para o meu setor outra margem aplicada. E aqui, mais uma vez, um puxão de orelha na Receita Federal. A lei brasileira, insisto, já hoje, permite que eu pleiteie novas margens. No entanto, a Receita Federal do Brasil, quando vai regulamentar essa matéria, cria tamanha dificuldade que nós temos essa legislação desde 1996. Quantos casos foram, até hoje, houve uma alteração das margens previstas da lei? Veja, a lei permite alteração. Quantos contribuintes você imagina que até hoje conseguiram uma alteração de margens? Zero. Não houve um caso. Não houve um caso porque a exigência é tamanha que ninguém consegue cumprir. No direito, nós chamamos esse tipo de presunção. A presunção relativa que, cuja prova em contrário é extremamente dificultosa, ela ganha o nome. Ela é a presunção diabólica. Ou seja, as margens pré-determinadas que deveriam ser presunções relativas, sujeitas a uma prova em contrária, graças à atuação da receita, tornam-se presunção diabólica. Se é presunção diabólica, a consequência é presunção absoluta. Então, nós temos algo contra o direito. Sem dúvida, precisamos aprimorar. E veja, é um ato da receita. Não é tão difícil imaginar um aprimoramento aqui nesse caso. Bom, chegando ao final, eu queria pôr como conclusão a seguinte questão. Nós temos, do lado do Brasil, um sistema com margens pré-determinadas. E eu diria, margens pré-determinadas oferecem o grande mote, segurança jurídica. Ou seja, eu, quanto vale para um investidor? Você é investidor. Você vai investir no outro lado do mundo. uma língua distinta, costumes distintos. Quanto vale para você saber quanto você vai pagar de imposto? Quanto vale para você o vator segurança jurídica? Eu até faço uma pergunta e digo, olha que pergunta dura. Entre um sistema justo e um sistema preciso. Entre ter uma tributação perfeita e uma tributação determinada. Você é investidor. Você vai escolher entre aquele método que chegaria ao primor e aquele método que chega ao valor determinado. De antemão, você sabe quanto vai pagar. Qual você escolhe? Se você fosse investir num outro país, quanto vale para você saber de antemão quanto você vai pagar? Ou seja, a legislação brasileira quando prioriza prioriza a segurança jurídica com as margens pré-determinadas, acerta. Porque se nós formos, como agora a receita promete no comunicado conjunto, se nós formos para o método da OCDE, que sem dúvida é a grande vantagem, que é método internacional, é um método internacional cuja redação é extremamente imprecisa, cuja aplicação é dependente de uma negociação caso a caso. Ou seja, o contribuinte, isso não é algo impossível numa Alemanha. Isabel, na Alemanha, você negocia, e o termo é negocia qual é o preço de transferência que a receita de lá aceita adequada. Ou seja, como é que eu jogo? Eu tenho uma legislação bastante ampla, dá um grande espaço para uma negociação e nós chegamos a um preço razoável. Eu lhes pergunto, é compatível com a nossa cultura jurídica adotarmos uma legislação em que receita e contribuinte sentarão na mesa e negociarão um preço razoável? Eu pergunto àqueles aqui que representam a Fazenda Nacional quem está disposto a sentar nessa mesa e negociar? E assinar e pôr o seu nome dizendo, na minha opinião, 12% é razoável. Vai preso. Ou seja, gente, nós temos que enxergar a realidade que nós temos e nos perguntar se essa sistemática pode substituir a sistemática brasileira. Agora, devemos recusar o convite da OCDE para adotar essa sistemática? Eu diria que aqui é um ponto talvez que seria o que faltou no comunicado. Não é recusar, é talvez somar. Ou seja, por que razão nós não podemos admitir margens pré-determinadas como sendo aquilo que se chama safe harbor. Se você atende essas margens, você está bem, você tem segurança jurídica. Agora, se você não as atende, e agora falamos dos casos excepcionais dos que não as atendem, agora sim você poderá, talvez, num caso a caso, discutir a sua margem para aquela situação específica. Ou seja, numa situação como a brasileira, que nós temos, quantas empresas multiracionais temos no Brasil, Isabel? Roque. E eu também não tenho ideia. Eu posso dizer que só da Câmara Brasil Alemanha, que eu participo, são mais de mil sócios. Vamos tirar 400 escritórios de advocacia. Mas sobraram muitas empresas alemãs ali, só em São Paulo. Imagine Câmara Americana, Câmara Britânica, Câmara Francesa. Quantas pessoas você acha que na Receita Federal do Brasil tem condições de discutir o tema de preço de transferência? Quantos fiscais você teria? 20? 30? Qual é a possibilidade que nós temos de adotar no Brasil uma legislação baseada na OCDE, em que cada caso eu vou negociar o preço? É tornar inviável a legislação. Por isso que eu insisto, muito mais interessante que aquela posição da Receita dizer vamos adotar a OCDE, seria a posição vamos manter a nossa legislação, mas vamos dar-lhe o cunho de safe harbor, ou seja, se você adotar essas margens, você está livre. Assim sobrarão pequenos casos. Esses pequenos casos, nesses casos, aí sim, adotamos OCDE. Não só vamos recusar, vamos adotá-la subsidiariamente, vamos negociar esses casos mais difíceis. Eu acho que essa somatória seria talvez a conclusão. Portanto, minha conclusão, que bom que nós estamos conversando com OCDE. Que pena que não aproveitamos essa oportunidade para aprimorar a nossa legislação no sentido de, um, tornar as margens pré-determinadas uma opção, um safe harbor. Dois, tornar essas mesmas margens pré-determinadas mais realistas, mais de acordo com a realidade, portanto, baseadas em pesquisas tornadas públicas. Este sim, o passo que seria desejável. Portanto, vista essa somatória, eu acho que nós chegamos à conclusão e agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, espero que caminhemos para a segurança jurídica. Obrigado. Obrigado.